Falouzão todo especial pro meu amigo Alberto Viana E toda a galera aí, ó, dos quiosques de Benfica Beijão! Viva! E a vaquechada começou, o paredão tocando As minas tudo me olhando, querem dormir com o meu Tá de celular, não sai da mão, e o copo na boca E o vaqueiro capa louca, mas olha quem não pega A atual é cantina e não importa, a gente chama na canhota Tirava mão e dorda Adivinha quem ganhou? O Lopinha me escuta, sai logo desse pensado Inmonta aqui do meu cavalo e eu amato e eu faço amor E monta logo vai! E monta logo vai! E vaquechada e rebolando no galope do papai E monta logo vai! E monta logo vai! E vai quicando e rebolando no galope do papai Muita lá do pai, muda lá do pai E vai quicando e rebolando no galope do papai Viva! Chamando o pincel!